Maria de Fátima, Barbosa Nascimento, moro em Montes Claros, Minas Gerais. Eu fiquei dois meses e 19 dias internada, eu tive um tipo de infarto e não descobria. E depois eu fui pedindo ao Pai Eterno e graças a Deus o médico fez o exame e descobriu que minha válvula do coração estava fechada. E eu fiz a cirurgia e foi muito especial a minha cirurgia, foi um sucesso, porque foi meu pai que foi me operar pelas mãos daqueles médicos. Graças a Deus! Legenda Adriana Zanotto